A ideia cartesiana de um sujeito rescogna, deixa eu explicar, rescogna, o que significa rescogna, coisa pensante, coisa pensante. Então a ideia cartesiana de um sujeito coisa pensante, que permanecia na segurança, tinha uma conquista racional, perde sentido frente à interpretação de mundo nintiano. Que, em seu cume, pretende denunciar justamente os subterfúgios da criação dos conceitos em René Descartes. Para Descartes, somente a razão ou a coisa pensante é capaz de obter conhecimento. Somente a razão é capaz de obter conhecimento, que, por sua vez, precisa obedecer a determinadas regras. Enquanto, do outro lado, a resistência, que significa coexistência, isto é, o corpo, está sempre fadado ao erro, porque é do corpo que vem as paixões, as emoções, os sentimentos. E os sentimentos são, como compreendia Platão, lá no sexto, sétimo século antes de Cristo, como compreendia Platão, era a parte sensível, era a parte que mascara a realidade. e que a gente precisa se distanciar dela. Como a gente fala hoje nas pesquisas, quando a gente está pesquisando alguma coisa, aí a gente tem um objeto de pesquisa e a gente diz assim, você tem que se distanciar se você tem algum tipo de relação afetiva com esse objeto, você precisa se distanciar desse objeto, para que você possa compreendê-lo racionalmente. Você não pode deixar que as emoções falem. Então, para René Descartes, este filósofo do século XVIII, a dúvida é o primeiro critério para se chegar ao conhecimento. primeiro critério para se chegar ao conhecimento. E essa dúvida, ela advém justamente do quê? Do pensamento, da consciência, de que eu tenho a consciência. Guardem isso aí, consciência. Que Marx vai destruir essa ideia de consciência. Então, Descartes vai dizer, eu posso duvidar de tudo. De tudo. Eu só não posso duvidar de que eu penso. Se eu penso, logo existo. Então, nada mais poderia comprovar a existência, senão o pensamento através do qual eu vou elaborar o quê? O método, a regra, para, então, conhecer a realidade. O sujeito cartesiano é, portanto, um sujeito dividido. Tal qual o sujeito ou dualismo platônico. A alma é aquilo que eleva o meu pensamento, compreensão, razão e o corpo. O corpo é um empecilho. Esse foi o Takes do Nupack. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O Nupack é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades, todas em primeira mão. Tchau. 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 Obrigado.